Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Pessoal, eu espero que bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo nessa tarde, início de tarde, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a adesão da Finlândia à OTAN, a repercussão disso tudo que não é nada boa e a ameaça que a Rússia fez. Porque agora a fronteira da OTAN com a Rússia dobrou de tamanho, isso mesmo. Então veja, a escalada como está. E a Rússia está prometendo, como eu disse, uma grande resposta. Vamos ver que resposta será essa. Peço que você dê o like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Vocês sabem que, como eu expliquei ontem, o canal vem passando aí por grandes problemas, mas eu acredito na justiça de Deus e que a justiça também será feita muito em breve, referente aos homens, para que tudo volte à sua normalidade. Enquanto isso, eu peço a você que ajude aqui, não desista do canal, inscreva, compartilhe, reative as notificações, né? Desative e ative novamente para você ser notificado dos próximos vídeos, combinado, gente? Bom, Vladimir Putin, ele mais uma vez, agora através até do porta-voz lá, ele deixou claro que tomará medidas contra a OTAN, contra os Estados Unidos, né? Contra a própria Finlândia e etc. Agora, quais medidas serão essas, né? Essa é a grande questão. Enquanto isso, ele tem movimentado todo o seu aparato ali, militar, ainda mais, está chamando mais soldados, né? Então, estamos vendo o mundo numa grande preparação para uma guerra, né? Infelizmente, essa é a verdade. Eu vi uma matéria, hoje mesmo, onde os Estados Unidos, né? Estava bem claro lá, está se preparando para uma guerra com a China. Então, veja, estamos falando da Rússia, de repente, já vem mais informações de que existe a preparação com a China, que está junto com a Rússia. Então, o mundo caminhando aí para o seu momento mais terrível, infelizmente. Gente, só um recado aqui rapidamente. Muitas pessoas, Renato, onde é que está o link lá do perito e tal? No primeiro comentário aqui fixado, eu vou deixar no YouTube, tá? Essa questão do perito. Por quê? Você que deseja uma oportunidade na sua vida de mudar de profissão ou ter uma profissão nesse 2023, meu amigo Danilo vai te dar um recado no final desse vídeo. Dá para ser perito sem precisar de concurso público e sem precisar de faculdade. Gente, sim, dá. O Danilo, ele forma esses peritos. Então, no final desse vídeo, ele vai te dar um recado, tá? Então, fica aí até o final. Bom, eu vou deixar também aqui o link do nosso novo canal lá. O Renato explica, combinado? Bom, Rússia anuncia que vai tomar contramedidas à entrada da Finlândia na OTAN. Isso mesmo, ó. Quem disse, ó? Foi o porta-voz, o Dmitry Peskov, mais uma vez, disse que a Rússia será obrigada a tomar contramedidas para garantir a segurança do país em resposta à adesão da Finlândia à OTAN. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês que, mais uma vez, né? Vou mostrar isso, já mostrei num outro vídeo. A Bielorrússia está recebendo, está se preparando para receber as armas nucleares russas, né? Não somente, segundo agora as informações, armas nucleares táticas, mas outras também. Soldados bielorrussos estão sendo treinados também para manusear isso. Então, olha só o que está acontecendo. Isso aqui é muito importante você pegar os detalhes. O que eles estão falando aqui, ó? Ele está dizendo assim, ó. Peskov chamou a decisão da Finlândia, da Finlândia, de aderir ao bloco militar de uma invasão da segurança da Rússia. Qual era o condicional que o Putin deixou para o uso de armas nucleares? Quando a segurança da Rússia estivesse em jogo. O que ele está falando aqui, o Peskov? É uma invasão da segurança da Rússia. Ele ainda disse que a estrutura da OTAN é hostil à Rússia. Olha só. Então, veja, nós estamos vendo um problema que aconteceu ali entre a Rússia e a OTAN, essa guerra na Ucrânia, por falta de conversa, por falta de diálogo. Por quê? Queriam colocar, porque queriam a Ucrânia na OTAN. Putin falou, não vai, não vai, não vai. Ah, vou colocar. Invadiu. Resumo é isso. E aí, de repente, ao invés de dar uma segurada, ó, os ânimos estão exaltados, pode acontecer realmente aí uma guerra nuclear, etc. Vamos dar uma segurada? Não. Então, coloca a Finlândia também na OTAN e a Suécia provavelmente é a próxima, né? Então, vai fazer o quê isso aqui? Isso aqui vai colocar mais fogo, mais lenha na fogueira, né? Então, nós estamos vendo aqui também, ó, olha aqui uma representação gráfica para você ver, ó. Olha o mapa. Aqui é a antiga fronteira, né, que tinha parte aqui com a Rússia da OTAN, né? Agora, olha só esse tamanho aqui, ó. Tudo vermelho e ainda juntando com esse amarelo aqui em cima, que já era, né, ó. Estão vendo, ó? Tudo amarelo era a antiga fronteira da Rússia com a OTAN. Agora, olha o tamanho aqui, ó. Né? Esse vermelho. Então, a fronteira aí, ela aumentou. Dobrou de tamanho. Então, hoje, no dia em que a OTAN completa 74 anos, a Finlândia entra, já entrou oficialmente para a Aliança, como seu 31º membro, aumentando em 1.340 quilômetros a fronteira direta da Aliança com a Rússia, né? Então, a cerimônia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela já está rolando, já está finalizando ali, né? Enquanto isso, o que a Rússia vem fazendo? Preparem, né? Vejam. A Rússia planeja uma nova frota de submarinos do Pacífico para transportar as terríveis armas nucleares Poseidon, capazes de desencadear tsunami radioativos de mil pés de altura. Então, nós estamos vendo, cada vez mais, essas movimentações perigosas de todos os lados, principalmente da Rússia, que está se sentindo agora, falando, opa, né? Como assim? Estão aumentando a OTAN? Nós estamos indo para não aumentar? Estão aumentando com a nossa fronteira? A Rússia planeja lançar uma nova frota de submarinos no Pacífico que transportará os letais mísseis nucleares Poseidon de Vladimir Putin. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os propagandistas de Putin continuaram a ameaçar o Ocidente com o holocausto nuclear. E a retórica continuou a crescer nos últimos meses. Eles afirmam que os torpedos Poseidon são capazes de causar tsunamis radioativos de mil pés de altura. E enquanto especialistas militares internacionais rejeitam isso, eles admitem que as armas nucleares terríveis podem destruir as cidades costeiras do Reino Unido, causar inundações radioativas e matar milhões de pessoas em Londres. E foi isso que muitos propagandistas lá pediram, um ataque preventivo contra o Reino Unido. De acordo com a agência de notícia russa TASS, a divisão de submarinos para transportar esses torpedos apocalípticos subaquáticos pode estar pronta para se formar até o final de 2024, ou no primeiro semestre de 2025. Estamos falando da frota, né? Não do... já de alguns que já estão em operação por lá, tá? Já há um bom tempo. Moscou disse em janeiro que havia produzido o primeiro conjunto das devastadoras armas Poseidon. Uma mistura de torpedo e drone. Quatro anos depois de Putin anunciar o tipo fundamentalmente novo de arma nuclear estratégica, confirmando que teria seu próprio suprimento de energia nuclear. Então, mais ameaças. Aqui pra você ver, ó... O Gordon Scheng, eu sempre trago aqui as opiniões dele, eu acho muito importante, muito legal aqui o que ele traz, né? E ele faz alguns alertas importantes. Ele diz aqui, ó... A Rússia está travando uma guerra na Ucrânia com a ajuda da China. O regime da China está se preparando para iniciar conflitos na Ásia. Em breve, os Estados Unidos estarão lutando em todos os lugares. Inclusive, no solo americano. Prestou atenção? Um especialista em China, o Gordon Scheng. Podemos não estar em guerra neste momento. Mas também não é um momento de paz. É o que ele afirma. E aí nós estamos vendo... Aqui tem um grande texto que eu vou resumir pra vocês. Que informações estão dando de que soldados norte-coreanos já estariam ficando disponíveis para serem usados pela Rússia em solo ucraniano. Ou já estaria até já sendo usado. São informações que já estão rolando. Coreia do Norte. Então veja. Muitos estavam se perguntando assim. Em que momento que os países vão começar a fornecer seus soldados com o uniforme dos seus países para estar ali dentro desse conflito na Ucrânia. Parece que esse tempo está chegando. Porque hoje já tem esses soldados, só que colocam o uniforme ali da Ucrânia principalmente. Que foi onde o Ocidente ajudou muito. E russos tem também, alguns mercenários, tem outros ali. Mas principalmente do lado ucraniano, tem muitos que são de países da OTAN, por exemplo. Que estão lá. Bom. E aí você vê aqui do outro lado. Europa perto de decidir sobre tropas de manutenção da paz na Ucrânia. O que essas tropas de manutenção da paz na Ucrânia podem causar? É a terceira guerra mundial. As tropas europeias vão estar lá? Os líderes europeus estão perto de discutir se a União Europeia pode enviar tropas de manutenção da paz para a Ucrânia. Foi o Vitor Orbán. Orbán, um aliado de longa data de Putin, estava conversando em uma estação de rádio local sobre a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. No início de março, o governo russo mencionou a Ucrânia como estando em um grupo de estados estrangeiros que disse ter cometido ações hostis contra a Rússia, suas empresas e cidadãos. Bom, a guerra está ficando cada vez mais brutal e sangrenta, disse o Orbán. A guerra é preocupante e perigosa para o povo húngaro. Nossa segurança está em perigo. E vem aqui, ó. Como o Ocidente está fornecendo aos ucranianos equipamentos cada vez mais modernos, estou convencido de que a ameaça de uma guerra mundial não é um exagero literário. Então, veja, líderes mundiais falando abertamente sobre isso, né? Aqui, só para você ver como que está chegando a coisa, esse cara aqui, ó, que você está vendo com o microfone na mão, obviamente eu não vou mostrar as imagens, esse cara aqui, ó, ele era lá um blogueiro russo pró-guerra. Ele recebeu essa estátua aqui de presente em uma palestra que ele estava fazendo em um restaurante. Só que era uma estátua com uma bomba, né? E acabou morrendo. Quem entregou? Esta mulher aqui, ó. Esta aqui, ó. Ela entregou esta estátua para ele, deu de presente, né? Ela aqui, ó, saindo. E o cara acabou, obviamente, morrendo após a grande explosão ali, né? Morreu no local. Então, para você ver como é que está ficando a coisa, né? Então, em solo ali russo, não se sabe, é óbvio que muitos já acreditam que esta mulher foi cooptada por forças de fora para fazer esse serviço, que ela é uma... Ela protestava contra a guerra e não sei o que lá, né? E tal. E o que dizem que talvez ela não fez isso por conta própria, né? Bom, e para a gente finalizar, como eu disse para vocês, ó, O líder da Bielorrússia e amigo íntimo do presidente Putin, o Lukashenko, prometeu bombardear o Ocidente se for necessário. Olha como a Bielorrússia está entrando agora na parada. O aviso ameaçador ocorre algumas semanas depois de ter sido confirmado que a Rússia planejava armazenar mísseis com capacidade nuclear no país vizinho. E apesar das alegações de que o sistema de mísseis Skander permaneceria nas mãos russas e seria operado por funcionários da Rússia, O presidente de Bielorrússia afirmou agora que terá total responsabilidade sobre ele, pois será entregue a seus militares. O que nós estamos vendo, pessoal? De ambos os lados, né? E talvez isso vai ser usado primeiro pela Rússia. Um país ponta de lança. Pode ser a Bielorrússia ou pode ser até a Coreia do Norte. Por que não? Um país ponta de lança para dar início a este conflito com um ataque nuclear. Olha só o ponto que nós estamos chegando. Será que muitos líderes do mundo que não estão buscando a paz e estão fomentando cada vez mais esse conflito, acham que vai sobrar alguma coisa para... Vamos liderar depois esse novo mundo. O que vai sobrar desse planeta se entrar num conflito dessa magnitude? Parece que perderam completamente a noção da realidade e da gravidade do momento e da gravidade do todo. Né, gente? Mas nós continuamos aí, né? Acreditando em Deus e que tudo está sob controle dele. Vamos ver onde é que isso vai dar. Nas palavras de muitos, como é que vai terminar essa terceira guerra mundial? Bom, deixa a sua opinião. Se inscreva aí no canal. Essa foi uma grande atualização para você saber as últimas informações do que está acontecendo no momento perigosíssimo que o mundo está vivendo. Tá bom? Bom, agora eu deixo vocês aí com o meu amigo Danilo, que vai dar o recado para vocês. Então, esse link vai estar no primeiro comentário aqui no YouTube. Combinado, gente? Pessoal do Facebook, eu quero o link, eu vou deixar no comentário aí também, tá? Profissão para 2023, para você que deseja aí. Uma grande oportunidade. A hora do perito pode chegar a R$510,00. Ok, gente? Então, você pode sim mudar de vida trabalhando. Conhecimento é tudo. Fique agora com o Danilo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato e eu tenho uma grande oportunidade para você. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa profissão é uma área que está implorando por profissionais hoje no Brasil. Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta desses profissionais. Imagina só no Brasil. Aí você me pergunta, professor, qual a área que é essa? Essa é a área da perícia e da investigação profissional. Você não precisa nem de ter uma faculdade específica e nem de prestar concurso público para você entrar nessa área. Nós teremos uma imersão 100% online e 100% gratuita, onde eu vou te mostrar o passo a passo, tudo dentro da legislação, de como você pode se tornar esse profissional e, inclusive, ser muito bem remunerado. Lembrando que essa imersão é 100% online e 100% gratuita. Então, se você quer participar e garantir a sua vaga, é só clicar no link aqui abaixo e participar. Um forte abraço do professor Danilo Peleje.